Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês uma nova hack para o Super Nintendo, também da Copa do Mundo Catar 2022. Aliás, esta aqui chama FIFA World Cup Catar 2022, mas obviamente, traduzindo, é o jogo da Copa. Também feita pela equipe Puma Editores, que há mais ou menos uma semana eu trouxe uma gameplay aqui no canal de uma versão também da Copa do Mundo 2022, porém esta aqui é diferente, tem lá pontos positivos e negativos em relação a outra versão que eu falarei ao longo da gameplay. Lembrando que aí no comentário fixado eu coloquei o link do blog oficial da equipe Puma Editores e lá vocês podem fazer o download dessa versão aqui. Mas ó, desde já, convenhamos, é muito legal jogar o International Superstar Soccer, não é a versão de Lax, mas atualizada para a Copa de 2022. Um jogo que tem lá, sei lá, mais de 30 anos. Foi lançado há muito tempo em um console considerado retro, hoje em dia, né? O Super Nintendo. E ainda estão atualizando o jogo. Sensacional. Tem as principais seleções. Não tem todas as seleções da Copa porque não cabe aqui no jogo, mas as principais estão marcando presença e dentro das suas possibilidades estão atualizadas também. E por que, Ruivão, dentro das possibilidades? Porque aqui no jogo você não tem 26 jogadores à disposição. Você tem ali os 11 titulares e mais alguns reservas, mas não o total de 26 que as seleções convocaram para a Copa lá do Catar, tá bom? Então tem que levar isso em consideração. E de qualquer forma, o jogo está bem legal. Eu vou deixar rolando um pouco mais de gameplay para vocês. Nesse primeiro tempo, inclusive, Brasil e Portugal. Eu vou deixar rolando um pouco mais de tempo. Eu vou deixar rolando um pouco mais de tempo. Eu vou deixar rolando um pouco mais de tempo. Tiro de meta. Empegador. Tiro de meta. Tiro de meta. Lateral. Tiro de meta. 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 Tiro de meta.